Nós viemos aqui para buscar pontos, a gente sabia que ia ser um jogo diferente, onde não só a gente, mas a equipe do Crack também jogava classificação. Mas nós viemos aqui para buscar os três pontos, para jogar em casa, mas tranquilo. Infelizmente a vitória não veio, mas o importante mesmo é voltar para Ribeirão com esse ponto na bagagem. Como é que é para você ser colocado nessa posição um pouco mais avançada? Cara, são situações da partida onde o Marcelo possa ter visto uma necessidade ali. Como eu sempre falo, eu sou lateral direito, me sinto à vontade jogando na minha posição. Mas no decorrer da partida, se precisar até de lateral esquerdo, de zagueiro, eu jogo. O importante é estar em campo e ajudar a mim aqui. Essa decisão agora no próximo final de semana contra o Gama, passou esse resultado, agora pode focar todas as atenções nesse duelo que pode definir a classificação do Botafogo para a próxima fase, né? Não, pode definir não. Vai classificar? Vai definir, porque não tem mais jogo. É o último jogo da fase do grupo, então nós temos que trabalhar essa semana. Eu acho que a equipe de análise de desempenho vai ver o que nós erramos, para que a gente possa consertar essa semana e domingo a gente possa entrar em campo sem nenhuma margem de erros, para que a gente possa sair com a classificação, que é isso que o grupo quer e a torcida também. Até que ponto essa promoção feita pela federação, que com certeza vai colocar muito mais torcedores em campo, vai ajudar a equipe nessa decisão contra o Gama, Daniel, já que tudo ficou para essa partida? A gente sabe que a torcida do Botafogo, quando está em peso no Santa Cruz, o Botafogo Santa Cruz é uma emoção diferente, dá uma motivação a mais. Espero que essa promoção dê certo e que domingo a torcida esteja em peso lá. Daniel, você acha que essa postura que o Botafogo, e tudo que o Botafogo pode tirar de lição aqui, essa arbitragem que foi ruim hoje, tudo isso pode ser decisivo para o próximo jogo contra o Gama, tudo que vocês vão enfrentar lá, uma equipe que vai jogar aberto também, uma arbitragem que a gente não sabe como é que vai vir para Ribeirão Preto? Cara, em relação à arbitragem, eu não gosto de comentar muito, porque foi um jogo aberto, ele errou para nós, errou para eles, e nós tivemos talvez a bola do jogo ali e acabamos não fazendo. Então é fácil falar agora que a arbitragem foi ocupada, mas não, a gente tem que se preocupar conosco e entrar em campo lá e fazer a nossa parte, a gente entrar preocupado com a arbitragem, com a equipe do Gama, a gente pode se dar mal, então a gente tem que se preocupar no nosso trabalho e focar naquilo que foi nos passados no início da competição.